Bom dia, bom dia a todos. Com muita felicidade que nós damos início hoje à oitava edição do CNMP Talks. Hoje nós vamos falar da situação fático-jurídica das vítimas da guerra. Estamos aqui hoje eu e Luciana, nossa colaboradora também do projeto do Movimento Nacional em Defesa dos Direitos das Vítimas, integrante da Coordenadoria de Defesa dos Direitos das Vítimas. E o doutor Marcelo Weitzel, que comumente está conosco, está de férias. Então, hoje ele não vai estar aqui. Desde já agradeço os convidados. Hoje o diálogo, acredito que vai ser bem profícuo. O projeto vem se desenvolvendo em diversas frentes, diversas linhas de vítimas são abordadas, diversas situações que podem chegar ao Ministério Público ou à sociedade. E esse é um tema que ainda não tinha sido abordado e no atual momento da nossa sociedade é de importante relevo, não só para os membros do Ministério Público, mas acredito que para toda a sociedade, para que haja um conhecimento, não só da situação fática, que muitas vezes é demonstrada, mas também dessa parte jurídica. Então, não vamos nos prolongar, até porque a ideia aqui não é a gente ficar reapresentando o projeto, porque a gente já tem algumas edições dessa ferramenta que nós utilizamos para dialogar os direitos das vítimas, o apoio interdisciplinar que deve ser dado a essas pessoas. E eu vou passar a palavra aqui para a minha amiga Luciana, para ela apresentar o primeiro palestrante do dia. Bom dia a todos. Doutor Antônio Suxberger, é doutor e mestre em Direito, pós-doutor, professor titular do Programa de Mestrado e Doutorado em Direito do SEUB e dos cursos de Especialização da Escola Superior do Ministério Público da União e da Fundação Escola Superior do MPDFT, promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Doutor Suxberger, com o senhor. Muito obrigado, Luciana. Juliana, agradeço a todos o gentil convite. Fico muito feliz de participar em mais esse evento do Conselho Nacional do Ministério Público. Parabenizo esse trabalho desse grupo belíssimo de atenção às vítimas que eu acho que tem, de fato, impactado na apresentação da institucionalidade brasileira nessa difícil temática do acolhimento, atenção às vítimas. O que o Brasil hoje experimenta é verdadeiramente um redirecionamento da sua agenda pública, do sistema de justiça criminal. Por razões outras, a vítima, de uma maneira geral, tem sido um verdadeiro desconhecido de longa data. Então, o sistema de justiça criminal não tem dado a devida compreensão e isso justificava por diversas razões, desde problemas que vão desde do ensino jurídico, de uma maneira geral, e seus déficits, até mesmo a compreensão equivocada e apresenta uma inexistente dualidade entre o que seja a proteção dos direitos do acusado, investigado e de vítimas em geral. Eu vou tentar sumarizar a minha fala aqui numa pergunta muito simples, né? Partindo da premissa destacada de que o Estado brasileiro deve necessariamente cumprir suas obrigações no âmbito normativo do direito humanitário em relação ao que sejam vítimas de crimes, guerras, conflitos armados de uma maneira geral, como o Estado brasileiro pode dirigir os seus esforços, especialmente os atores do sistema de justiça, no acolhimento e a atenção dessas vítimas? Essa é a pergunta, uma pergunta bem pragmática, digamos assim. Do ponto de vista normativo, é importante destacar que o Estado brasileiro, embora ele não apresente propriamente um contexto particular de conflitos armados declarados ou mesmo guerras e incidentes Estado a Estado, ele se encontra na qualidade de vinculado ao que seja uma série de atos normativos que fixam a sua obrigação no que diz respeito a essas vítimas que se apresentam no panorama internacional. Eu anotaria que desde atos normativos muito antigos, como, por exemplo, a Convenção para a Melhoria da Sorte dos Feridos e Enfermos em Exércitos em Campanha, seguidamente, uma Convenção para a Melhoria da Sorte dos Feridos e Enfermos e Náufragos das Forças Armadas no Mar, um terceiro ato que é a Convenção relativa ao tratamento dos prisioneiros de Guerra. E o quarto último ato desse primeiro conjunto de disposições normativas do direito humanitário é a Convenção Relativa à Proteção dos Civis em Tempos de Guerra. Esses primeiros quatro atos normativos de fato acabam se apresentando como o cabedal inicial, vou chamar assim, do que seja a obrigação fixada ao Estado brasileiro no acolhimento, à assistência à vítima de uma maneira geral desses conflitos armados ou mesmo em situações de guerra. Eu destacaria igualmente ainda o que seja o próprio Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional em que o Brasil igualmente se encontra vinculado e formalizado o seu ingresso e, enfim, eu acho que com maior destaque o protocolo adicional às convenções de Genebra de 12 de agosto de 1949, vejam que já faz aqui um tempo considerado, relativo à proteção das vítimas dos conflitos armados sem caráter internacional, o protocolo número 1 e o protocolo 2, adicional a essas convenções de Genebra de 12 de agosto de 1949, relativo à proteção das vítimas dos conflitos armados não internacionais. Então, eu estou fazendo essa memória aqui, esse resgate muito simples, porque esses atos são seguidamente internalizados pelo direito brasileiro, por meio de decretos que já contam pelo menos mais de quatro décadas, fixando a obrigação do Estado brasileiro igualmente, dirigidamente ao que sejam essas vítimas, ainda que o Estado brasileiro não se apresente de maneira vinculada ou formalmente manifestada em relação a esses conflitos. Então, o Estado deve dispor de suas estruturas para acolhimento dessas vítimas. Bom, a pergunta que se coloca seguidamente aqui é, onde o Estado brasileiro possui, ainda que de maneira precária, estruturas de acolhimento e de atenção a vítimas em geral. Usualmente, nós temos isso dentro das estruturas do sistema de justiça ou mesmo, de maneira excepcional, as estruturas do poder executivo com maior diálogo com o sistema de justiça. Então, no âmbito dos Estados, as secretarias de justiça, no próprio âmbito do governo federal, as pastas vinculadas aos ministérios de justiça, direitos humanos, de uma maneira geral, e aí sim, dentro do sistema de justiça, mereceria destaque, que sejam as previsões das, eu vou chamar recentes, apesar de já ter alguns anos, mas o impacto que elas trazem ainda é algo novidadeiro dentro do nosso sistema. As recentes resoluções do Conselho Nacional de Justiça, para definir uma política institucional do Poder Judiciário de atenção e apoio às vítimas de crimes e atos infracionais, e no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, a resolução de número 243, de 18 de outubro de 2021, que fala da política institucional, agora sim, do Ministério Público, de proteção integral e de promoção de direitos e apoio às vítimas. Faço esse destaque porque ambos os atos, tanto a resolução do próprio CNMP e a resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, são atos que guardam uma certa simbiose, que eu quero dizer com isso, são atos que dialogam entre si e apresentam uma bem-vinda concorrência institucional, que eu nomino aqui com essa concorrência institucional. Há um desavisado que leia esses atos, ele vai se deparar com uma previsão de incidência desses atores, seja o próprio Poder Judiciário, seja o próprio Ministério Público, dirigindo a exigência de que, nas suas respectivas unidades, no caso do Ministério Público, os ramos do Ministério Público da União e os Ministérios Públicos dos Estados e, no caso do Poder Judiciário, os tribunais de uma maneira geral, estabeleçam não apenas o que seja um tratamento adequado à vítima, que passa a ser um conceito normativo relevante, formalizado nesses atos, mas, sobretudo, que seja a exigência de atendimentos em plantão, criação de centros e núcleos e, mais do que isso, uma orientação de política institucional de maneira a se atentar o que seja o dever de informação, orientação, assistência, acolhimento e informação, eu não tenho a pretensão de exaurir aqui todos os direitos que assistem a essas vítimas, mas, indicar aqui que o locus, a previsão institucional dos atores incumbidos de fazê-lo, de fato, se encontram dentro do próprio Ministério Público e do Poder Judiciário. essa concorrência institucional, ela não deve ser entendida como uma concorrência excludente, em que atores competem entre si, ao contrário, nós estamos falando aqui do âmbito de interinstitucionalidade, com a previsão a partir dos mais ricos instrumentos possíveis, como acordos de cooperação técnica, planos de trabalho e outras situações que permitam essa articulação do ponto de vista interno e interinstitucionalidade, ou seja, nesses trabalhos próprios, dado que nós estamos falando de um Judiciário, de um Ministério Público, que observam o desenho complexo do nosso Pacto Federativo, situados no âmbito dos Estados, situados também no âmbito nacional ou mesmo estabelecidos por meio de uma estrutura organizacional federal. Pois então, se essas estruturas hoje se encontram em um processo de consolidação, eu não posso dizer sequer que isso se trata de um processo acabado, porque a sofisticação presente nesse tipo de direito que nós estamos tratando, ela tem verdadeiramente uma natureza instituinte, ou seja, o que eu quero dizer, eu sempre comento isso com os colegas de uma maneira geral, ou quando nós dialogamos sobre direitos de vítimas, é que nós estamos construindo uma política institucional, repito, dinâmica, viva, a gente nunca vai ter um ponto ótimo de alcance, ao contrário, a gente está diante aqui de uma situação que enquanto mais avançarmos, mais precisamos fazer, porque o tema da vulnerabilidade da vítima é um tema carente de visibilidade, e quando temos temas carentes de visibilidade, para além do que seja a visibilidade do tema, nós temos também que apresentar novos critérios de atuação, e sobretudo sermos propositivos nas alterações das realidades institucionais que tratam sobre isso. Pois então, com essa proximidade que nós experimentamos, de conflitos internacionais armados, e aí eu acho que o maior destaque aqui, tenho certeza que o professor Vladimir vai me suceder e comentar com mais propriedade, o que sejam essas proximidades, tanto no que diz respeito à guerra Ucrânia-Rússia, como mais recentemente os conflitos que vão se escalando no Oriente Médio, especialmente, seguidamente, a ação do Hamas contra Israel, a resposta de Israel à faixa de Gaza, e, enfim, as comunidades do Estado Palestino de uma maneira geral, é, de fato, o reconhecimento de que o Estado brasileiro necessariamente se apresente como Estado que venha a receber pessoas que se apresentem como vítimas, como figuras atingidas por essas ações em conflitos armados, né? Então, quais seriam as estruturas presentes no Estado brasileiro a admitirem isso, né? Ao se colocarem dessa maneira. Me parece que o locus adequado para tanto, evidentemente, para além do que sejam planos ou projetos especificamente a quadros de percepção dessas pessoas a serem estabelecidas pelo governo federal com intermediação do intamaratismo e das relações exteriores, também a eventual utilização, digamos assim, por extensão do que sejam as estruturas do sistema de justiça criminal para esse acolhimento. A parte angustiante aqui do tema é que nós estamos falando de uma criação de uma estrutura relativamente recente e, claro, com uma variação que marca justamente nossas assimetrias regionais dentro do Estado brasileiro. Há estados que se encontram mais avançados, outros que ainda se encontram em etapas distintas de implementação dos seus centros, mas, de uma maneira geral, é possível afirmar que com maior ou menor estrutura há em todas as unidades federativas e em todos os âmbitos hoje do Poder Judiciário ou mesmo do Ministério Público. O que temos, sim, são gradações distintas sobre o que seja a qualidade da prestação desses serviços ou o que seja exatamente a gama de serviços a serem ali apresentados e isso é natural, se explica muitíssimo pelas nossas assimetrias regionais, as nossas desigualdades regionalmente estabelecidas. É claro, nossa política de atenção a vítimas não seria indene ou impermeável a essas eventuais variações. Então, assim colocado, o que me parece aqui é que os centros fixados dentro do Poder Judiciário podem e devem se apresentar como uma instância adequada do Judiciário primeiro falo, como uma instância adequada de percepção dessas pessoas, de percepção de uma maneira geral do que seriam essas atuações. E faço essa referência porque, especificamente em relação à resolução do Conselho Nacional de Justiça, é importante destacar que ela passa por uma mudança relevante no ano de 2021, quando alterada pela resolução 386. Então, o texto compilado, o texto que consolida essas alterações, ela, de fato, embora se refira à declaração dos princípios básicos de justiça relativos às vítimas da criminalidade de abuso de poder da ONU de 1985, não há óbice algum, pelo contrário, não é uma questão de ausência de impeditivo. Há um mandado normativo que se permite ler de maneira a alcançar igualmente as eventuais pessoas, grupos vulneráveis que cheguem ao Estado brasileiro na situação de vítimas de conflitos armados, de guerras, de uma maneira geral, tal como se apresentam. Com todas as disposições, não apenas o que seja a definição das chamadas vítimas diretas, mas também as chamadas vítimas indiretas desses conflitos. Então, esses centros especializados de atenção às vítimas podem funcionar como um canal especializado de atendimento, acolhimento e orientação dessas pessoas, podem igualmente intermediar os serviços próprios de acolhimento de estrangeiros no Estado brasileiro, e aí, nesse aspecto, a experiência brasileira recente com o que foram os movimentos migratórios presentes do país da Venezuela até o Estado brasileiro podem fornecer um cabedal relevante de experiências institucionais assumidas pelo Estado brasileiro. Eu anoto aqui, inclusive, a própria participação direta do CNVP nesses diálogos com as Forças Armadas Brasileiras e também com o Itamaraty com a percepção desses grupos que se apresentavam saídos da Venezuela e que ingressaram no Estado brasileiro, justamente para fins de migração ou mesmo de algum tipo de saída do Estado em quadro de vulnerabilidade. Mais ainda, esses serviços se referem a um encaminhamento formal dessas pessoas para a rede de serviços públicos disponíveis ou em localidade ou na sede ou na estrutura do próprio âmbito federativo que nós nos encontramos, seja em sede federal, seja em âmbitos locais, como de assistência jurídica, médica, psicológica, social e previdenciária e mesmo também encaminhamento a programas de assistência social nos casos que isso derive de movimentos migratórios para a presença desses grupos estrangeiros em Estado brasileiro a fim de eventualmente perceberem ou pleitearem a qualidade de ingresso no Estado brasileiro de maneira regular, inclusive a sua devida orientação caso ostentem figuras jurídicas específicas nessa percepção. Ainda, me parece que essa utilização das estruturas dos tribunais pode ser intermediada diretamente pelo CNJ como uma esfera dialogal com o Ministério das Relações Exteriores e também com o Ministério dos Direitos Humanos uma vez que se trata de uma política interiorizada. Já no âmbito do próprio Ministério Público nós estamos nos referindo aqui ao que seja a determinação que o CNMP faz a partir da Resolução 243 dessa Política Institucional de Proteção Integral de Promoção de Direitos e Apoio às Vítimas no que seja a criação dos núcleos ou centros de apoio às vítimas que são implementados ou disponibilizados aos distintos Ministérios Públicos dentro do nosso desenho federativo. Então, são esses núcleos ou centros que são construídos a partir do que seja a consideração dos fatores de vitimização à violação de direitos que essas pessoas experimentam e esses fatores de vitimização são considerados a partir do que seja gravidade, magnitude e, sobretudo, que igualmente também seja necessidade de encaminhamento desses serviços. O ato normativo do Ministério Público é importante destacar ele é até mais minudente, isso é natural, no que diz respeito à definição de vítimas e aqui me parece que a definição trazida no artigo terceiro da Resolução 243 alcance de maneira sem afastar qualquer dúvida o que sejam dentro dessas figuras de vítima direta, indireta, vítima de especial vulnerabilidade, vítima coletiva e os familiares e pessoas economicamente dependentes da vítima, essas pessoas que sejam oriundas de contextos fácticos, de conflitos armados, guerras de uma maneira geral. Embora também carente de visibilidade, é importante destacar também que o Estado brasileiro apresenta experiência institucional anterior, um acolhimento de grupos inclusive advindos do continente africano, a partir dali do que eram as notícias igualmente presentes de genocídios, conflitos étnicos realizados, onde o Estado brasileiro também se apresentou como receptor dessas pessoas para acolhimento e encaminhamento desses grupos. Então, o que me parece aqui é que os ministérios públicos assim provocados, a partir do que sejam as suas atuações, alguém que nos acompanha deve estar perguntando como é que dentro do Ministério Público do Estado, por exemplo, essa provocação vai se formalizar? Pois então, me parece que isso vai se formalizar dentro dos ofícios dirigidos ao que seja as temáticas mais abertas de direitos humanos em geral. Então, nesses encaminhamentos, essa necessidade de interlocução com os núcleos e os centros serão necessários, inclusive para fazer esses acompanhamentos dos serviços de apoio ou de orientação de uma maneira geral. O cuidado aqui que se vai ter é que normalmente essas atenções às vítimas observam um caráter instrumental, ou seja, elas se dirigem e se vinculam com o que seja a atuação do próprio Ministério Público ou do Poder Judiciário num processo nominado num caso específico. E o que vai acontecer aqui em relação a essas vítimas de conflitos armados e guerras é que nós não teremos, digamos assim, essa vinculação final, mas ela não é impeditiva da utilização dessas estruturas antes, ao contrário. Talvez o cuidado que tenhamos aqui seja justamente dirigir a esses esforços para que, por meio desses órgãos dentro do que seja a própria estrutura do Ministério das relações exteriores, nós prestemos o que sejam os eventuais relatórios, informações de encaminhamentos dessas pessoas de reconhecida vulnerabilidade para que elas então sejam atendidas dentro dessa rede de interinstitucionalidade. Eu caminho aqui para a conclusão e como podem perceber uma fala bem simples no sentido de que um, o Estado brasileiro dispõe de institucionalidade, não vou dizer adequada, mas resistente para acolher essas pessoas. Dois, essa institucionalidade pode e deve ser instrumentalizada por meio dos centros especializados dos tribunais e dos núcleos e centros de apoio à atuação do Ministério Público, respectivamente do Judiciário e do próprio Ministério Público. Três, a chave de atuação aqui mais relevante são os encaminhamentos aos serviços de apoio marcados pela articulação e pela intersetorialidade. Quatro, as chaves de respostas à utilização dessas estruturas do Judiciário e do Ministério Público deverão se dirigir ao que seja a intermediação que se espera no Ministério das Relações Exteriores, nos centros de percepção, de recepção dessas pessoas. O que nós estamos falando aqui em última análise é de uma concepção mais concreta de direitos humanos, processos de luta para visibilidade, de reconhecimento de espaços a sujeitos que muitas das vezes calados historicamente ou invisíveis ao longo de nossa história. E não há outra missão do Ministério Público que não seja justamente vocalizar essas demandas. O que nós estamos falando aqui hoje, a novidade do nosso tema nessa manhã é estender isso a um âmbito de natureza internacional, mas não nos confundamos. Uma vez em território brasileiro me parece muito claro que é preciso implementar o cabedal normativo e institucional de acolhimento dessas pessoas por sua qualidade de vítimas. Essa é a mensagem principal. Juliana, mais uma vez, eu agradeço o convite. Luciana, obrigado pela apresentação, mas a verdade é que eu estou ansioso para escutar o professor Vladimir e a Clara na sequência sobre o que seriam as intervenções dele. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Sucs. Você é sempre brilhante, comentava aqui com a Luciana, como você tem essa capacidade de trazer os temas com tanta clareza, lucidez e até amplia nossa visão. Fica claro como os centros de apoio às vítimas podem ter um papel, os centros de apoio às vítimas dos ministérios públicos podem ter um papel relevantíssimo nesse momento. Nessa infeliz escalada das guerras, nós vamos encontrar em algum momento refugiados, parentes de pessoas que estão nessas localidades de guerra. Isso aqui falando da situação do Brasil. Então, o Ministério Público pode ser essa porta de entrada, deve ser essa porta de entrada através do centro de apoio às vítimas. E como o Sucs diz brilhantemente, o Ministério Público e Estadual também tem o seu papel até por conta da nossa ramificação. Então, nós estamos mais próximos. Acabamos estar... Eu falo nós porque eu sou promotora de justiça estadual. Então, nós estamos mais próximos pela nossa própria ramificação da sociedade. Então, se procurados, devemos adotar as posturas, os encaminhamentos devidos, o acolhimento devido e evitar qualquer tipo de repartamento do trabalho, do serviço, da atribuição, de maneira que atinja, revitimize a pessoa que está buscando esse apoio do Ministério Público. Então, que nós sejamos facilitadores e saibamos acolher. Porque, dentro do cenário mundial, certamente, algum colega será procurado ou por um refugiado, um familiar de uma pessoa que está fora do país em uma área de guerra ou mesmo um brasileiro que esteja em uma zona de conflito. Então, agradeço imensamente a sua brilhante exposição, Sucs. E, se os colegas não tiverem uma observação para fazer diretamente sobre sua fala, eu já vou passar a palavra para a Luciana para que ela possa anunciar o nosso próximo palestrante. Obrigada. Bom, eu vou apresentar o doutor Vladimir Coelho. Ele é advogado, membro da Comissão de Direito Internacional da UAB de Minas, doutor em Direitos Humanos pela PUC Minas, mestre em Direito Internacional pela Universidade Federal de Minas Gerais, bacharel em Direito pela UFMG, bacharel em Relações Internacionais pela PUC Minas e professor da Faculdade Arnaldo Jansen. Professor, a palavra está com o senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que nos acompanham, afinal, estamos aqui ao vivo, mas isso também ficará em registro, isso eu digo, o nosso encontro. Agradeço muito ao Conselho Nacional do Ministério Público, especificamente nas pessoas da doutora Luciana e da doutora Juliana que estão aí no plenário, pelo convite, e pelo espaço. Eu vou aproveitar e já emendar a fala do doutor Sucsberg para perceber como a função do Conselho Nacional do Ministério Público é excepcional dentro da nossa estrutura e das nossas assimetrias. O doutor Antônio Henrique falava no minuto 13 como o nosso dificultador por sermos um Estado federalista que tem as dificuldades culturais, étnicas, mas que a gente também tem que reconhecer as assimetrias tributárias e especificamente na estrutura dos órgãos de acesso à justiça, de apoio à justiça, a autonomia dos tribunais, a autonomia dos ministérios públicos causava uma assimetria muito grande, mas ela começou a ser gerida depois da Emenda Constitucional 45 e o Conselho Nacional do Ministério Público desempenha esse papel essencial. Aos minutos 15 da fala do doutor Antônio Henrique ele comentou sobre as resoluções que buscam coordenar esse papel do Ministério Público e aí eu emendo falando que a própria Emenda 45 também resolveu parte dessa assimetria empoderando a Defensoria Pública com novas funções em torno dos direitos humanos. Então, estamos todas e todos nesse esforço conjunto e espero eu que progressivamente mudando a realidade da nossa estrutura administrativa da nossa estrutura judiciária para que o arcabouço da Constituição e dos tratados internacionais tenham mais manifestação. Antes de seguir eu gostaria de deixar claro público aqui algo que eu já disse antes de começarmos a transmissão que a minha fala ela é reflexo do meu contato indireto com as pessoas vítimas de conflitos armados e de guerra mesmo aqueles que eu tive o contato direto esse contato já foi ou é quando as pessoas estão distantes do local de conflito portanto a sua própria fala sua própria sensação do que acontece ou aconteceu no conflito é reflexo de uma mudança do seu próprio ânimo que talvez leve também uma releitura dos fatos ocorridos como uma parte do seu processo de lidar com esse conjunto de traumas e além desse contato de segunda mão portanto acadêmico ou de conversa com pessoas que estão em contato direto com essas pessoas em ponte também com a fala anterior é coerente que o foco aqui seja especificamente dos conflitos armados como o direito humanitário nasceu lá em 1860 a partir das convenções de Haia e de Genebra e portanto minha fala vai se limitar aos conflitos armados mas apenas uma nota para quem foi estudar e continuar avançando se de início falava-se de proteção dos conflitos estritamente entre estados nação entre governos e forças armadas de governo no passado mais recente já no século 20 essa proteção foi ampliada para também incluir obrigações dos beligerantes insurgentes e movimentos de libertação nacional isso faz com que haja também uma interpretação maior do que seria guerra guerra civil disputa de grupos não estatais com governos também estão vinculados a esse conjunto normativo claro que beligerantes insurgentes como são questionadores da posição jurídica nem sempre vão se sentir obrigados porém a pressão externa deve ser como eles são responsáveis pela administração da vida humana sobre o território em que eles estão eles têm que atender as expectativas do estado de direito que é um espírito geral da humanidade consolidado e que espero que todos nós sejamos defensores e mais recente o direito humanitário também passou a incluir o apoio ao alívio humanitário por defesa civil de desastres naturais ou desastres provocados também pela ação humana o mais típico que a gente tem no noticiário histórico foi Chernobyl mas isso se estende a outras tantas circunstâncias também mas a fala vai se restringir ao conflito armado entre estados essas pessoas que se encontram ou que se encontravam em ambiente em que houve trocas de violências físicas e intimidações psicológicas tem um grande elemento da mudança da sua vida da sua circunstância fática que é a perda da confiança ou a perda da credibilidade nas instituições típicas um conflito armado expõe uma ruptura de famílias um conflito armado expõe uma ruptura da vizinhança como um todo independente dos elementos de uma guerra específica mas pessoas que antes eram vistas como parte de um núcleo afetivo e de confiança podem acabar sendo expostas a uma crise de desconfiança por causa dessa ruptura dessa divisão nós e eles e aqueles que faziam parte de um grande grupo começam a ser vistos também como inimigos essas instituições que perdem credibilidade dependendo também do discurso e do apoio à violência podem incluir as religiões e as entidades religiosas que as pessoas até então buscavam refúgio guarita para uma sensação de paz né paz espiritual dependendo do discurso de estímulo à violência também perdem a credibilidade e esse conjunto de quebra de confiança faz com que a rede de apoio a rede de sustentação da vida fique em dúvida e eventual tentativa de solução para as carências e as necessidades tenham que enfrentar a dificuldade de encontrar uma nova confiança em quem acreditar em que sistema de fornecimento de apoio acreditar então aqueles que tiveram ânsia de migrar do local de conflito e acabam se encontrando em um outro ambiente vamos dizer o caso do Brasil precisam ter que lidar com a confiança das instituições locais então o papel do Ministério Público e de outros órgãos do Brasil é transmitir essa segurança de que existe um foco existe uma função institucional de tentar promover alívio às demandas dessas pessoas e que esse alívio não será abandonado não haverá uma quebra de confiança no futuro até porque esses deslocados refugiados já fora do seu território já tem uma grande dificuldade de assimilação a dificuldade com a língua a dificuldade com a cultura a dificuldade de conhecer quais são os seus direitos a dificuldade de obter tolerância e respeito da sociedade local para que se insiram no maior número de hábitos regulares da vida mais normal possível digamos emprego ensino cultura como um todo então essa função como foi dito pelo doutor de promover os relatórios e tentar aculturar o papel do Ministério Público deve incluir essa responsabilidade de transmitir não só para os órgãos brasileiros a responsabilidade com essas vítimas mas também para aculturar que qualquer um dos membros do Ministério Público que tenham contato direto com as vítimas que é essencial transmitir essa credibilidade essa confiabilidade como instituição como papel institucional que não é só apenas algo transitório fazendo a ponte com a minha fala especificamente com os direitos humanos e a realidade brasileira nós e a esmagadora maioria dos países latino-americanos africanos e asiáticos tem feito um discurso desde 1945 de contraponto à posição de alguns países do chamado norte global que defendem bastante os direitos humanos mas tem alguns pontos que levam a uma posição cultural diferente quando em 1945 a organização das Nações Unidas foram criados e os trabalhos para a afirmação dos direitos universais a partir de então já com a nomenclatura de direitos humanos um consenso foi afirmado os direitos são para todas as pessoas humanas a desumanização como consta do preâmbulo da Carta das Nações Unidas é que permitiu as brutalidades que marcaram a nossa história portanto nenhum preconceito nenhuma característica estética política religiosa pode servir de justificativa para negativa do direito de qualquer ser humano entretanto constantemente a dualidade de critérios para defender os direitos ou reconhecer que uma pessoa é vítima tem exposto essa divisão no mundo a segunda divisão diz respeito a um outro elemento até então particularmente descrito como consensual é a interdependência das dimensões dos direitos humanos sejam eles os direitos civis sejam eles os direitos políticos econômicos sociais culturais tecnológicos ou quaisquer novas dimensões que vão aparecendo doutor Antônio Henrique falou muito bem que o fluxo constante de ajuste do atendimento à vítima é reflexo desse fluxo constante da percepção dos direitos humanos quaisquer dimensões novas que a gente incorpore dos direitos humanos é reflexo da perspectiva moral e jurídica de que a dignidade humana está sobre pressão de violação e por isso a gente incorpora uma nova dimensão a essa proteção vejamos o caso do mais recente inciso incluído no artigo quinto da nossa constituição preocupado com a dignidade no mundo digital afinal essa não era uma preocupação em 1948 e não era uma preocupação em 1988 mas hoje em 2023 é inegável as preocupações com a nossa vida não só física mas também no mundo digital e voltando ao meu argumento das dificuldades das pessoas que estão em um ambiente diferente é porque eles se enquadram na sociedade brasileira a uma lógica distinta pela previsão internacional dos direitos humanos os assim chamados países em desenvolvimentos apesar de terem que defender os direitos humanos em todas as suas dimensões receberam a possibilidade de escolha diante a reserva do possível e a dificuldade da realização progressiva dos direitos sociais para sua própria população a fazer uma discriminação do acesso aos serviços públicos de saúde de educação de emprego de transporte moradia etc e isso não deveria acontecer nos países desenvolvidos porém migrantes que saem do ambiente de combate vamos aproveitar a presença da Clara aqui para falar a situação da Ucrânia quando dá opção para onde migrar eles vão ter notícias sobre a possibilidade ou não de acesso a alguns serviços públicos aqueles que porventura tenham optado a migrar para o Reino Unido vão descobrir que a proteção dos refugiados naquele país oferece apenas durante a análise se o indivíduo é ou não refugiado depois disso ele tem que arcar com toda a manutenção da sua vida por conta própria portanto o serviço de acesso ao país que dá a ele uma moradia que dá a ele uma renda básica ela é transitória diferente da opção do Brasil poderíamos fazer essa discriminação do acesso aos serviços públicos brasileiros na área social mas a nossa constituição foi enfática em entender a universalidade dos direitos e das dimensões e a universalidade de acesso aos serviços a única discriminação que o Brasil faz e é permitida no direito internacional é dos direitos políticos isso diz respeito à formação da sociedade do povo e portanto nacionais têm acesso aos direitos políticos em uma gama muito maior do que os estrangeiros inclusive aqueles que estão em apoio como refugiados na nossa realidade portanto como a gente não faz discriminação todos os serviços têm que estar disponíveis às pessoas que se encontrem na jurisdição brasileira isso não significa negar a reserva do possível mas isso significa que nacionais ou estrangeiros não podem ser discriminados quando do acesso lembrando também que uma das funções que talvez eu gostaria de enfatizar que gostaria como cidadão de ver muito mais argumentado também como condicionalista é o papel do Ministério Público que dos outros órgãos para fiscalização da atividade do Executivo na materialização dos objetivos fundamentais da República e como tal uma das grandes metas que estão lá no artigo terceiro especificamente no seu objetivo no seu inciso terceiro redução das desigualdades sociais portanto é preciso sim fazer um mapeamento de quais são os grupos mais vulneráveis não porque outros serão excluídos mas para fazer esse ajuste esse fluxo constante de qual é a demanda de cada um desses segmentos especificamente para aquelas pessoas que estão em conflitos ou que saíram de conflitos armados a demanda talvez não será apenas de acesso a serviço será de como conhecer o acesso ao serviço de como procurar e em quem confiar para ter todo esse apoio para contínua manutenção para contínuo acesso a esse tipo de apoio que a sociedade brasileira e que o Estado brasileiro tem a fornecer claro que o Ministério das Relações Exteriores o Ministério da Justiça a Defensoria Pública o Ministério Público tem o seu papel muito importante mas o Brasil carece de outros tantos serviços que também contribuiriam para administrar as demandas de pessoas que vem de conflitos armados antes da nossa fala aqui ao vivo conversávamos em off com a Clara e um dos grandes problemas são os traumas os traumas psicológicos de todas as entrevistas que eu tenho dado sobre a circunstância de Israel e palestinos a que mais me agradou foi a que eu fiz no sábado à tarde que eu tive a possibilidade de interagir com uma psicóloga que chamava a atenção a exatamente isso e que me leva a ter que voltar ao campo de estudo para identificar especificamente qual é o impacto sobre a vida de crianças já que eu especificamente academicamente tenho acompanhado a impossibilidade de eliminar o terrorismo através do uso da força porque isso acaba retroalimentando novas forças academicamente eu sou muito consciente que o direito humanitário apareceu não como proteção da dignidade da pessoa primeiro momento em 1864 o objetivo era a construção do direito à paz um conjunto de arcabouço jurídico que evitasse futuras guerras foi apenas na metade do século XX que de fato a dignidade da pessoa humana ligou-se a essa chavinha e mudou um pouco o espectro o primeiro objetivo era sim evitar novos ciclos de conflito a construção de uma sociedade internacional baseada no direito baseado na predisposição de regras para prevenir conflitos ou resolver os conflitos para prevenir próximos é o maior interesse entretanto como a nossa sociedade jurídica e boa parte do ocidente ainda está extremamente apegada ao positivismo jurídico e a extração de outros elementos morais religiosos econômicos e psicológicos isso precisa ser voltado ao estudo afinal como conjunto de ciências sociais aplicadas esse trabalho interdisciplinar permite que a gente numa sociedade que tem uma constituição de terceira geração que tem uma constituição repleta de princípios para que a gente faça as interpretações adequadas não só para resolver os conflitos mas para tentar materializar a justiça presente e futura das sociedades a gente precisa levar em consideração outras perspectivas dentre elas esses traumas psicológicos então a minha fala começou com a perda de confiança e credibilidade das instituições pela quebra dos laços sociais pela quebra do fluxo constante o direito pode dar a resposta através dos instrumentos que tem olha aqui está o acesso à justiça aqui existe o caminho para você ter o amparo de uma autoridade pública que pode lidar com a sua demanda através do contraditório e ampla defesa definir qual serviço qual direito qual reparação precisa ser assegurada mas isso talvez não seja a circunstância ótima talvez o que a gente deveria estar trabalhando é a não judicialização e a mudança da cultura e a mudança das instituições para que a confiança nessas reduzam inclusive essa ânsia e essa demanda que a gente bem sabe só sobrecarrega o serviço de administração da justiça é muito mais caro do que a prestação pela via regular pela via contínua além do que como eu disse a paz social e a boa convivência depende dessa confiabilidade básica como um todo os serviços de intérprete tradução os serviços de acesso a emprego e oportunidades todos eles serão complementares então por agora eu encerro a minha fala se me permitem usar o tempo complementar após não só para responder perguntas mas para interagir a partir da perspectiva que a Clara vai trazer para esse debate muito obrigado perfeito muito obrigada professor sua fala foi assim no caminho do que nós estamos aqui propondo para os colegas do Ministério Público que nós possamos ser ter esse papel de atuar nessa nesse restabelecimento de confiança dessas pessoas já vitimadas e seja pelo encaminhamento as redes de apoio que existem dentro do poder executivo seja através da própria atenção feita nos núcleos de apoio às vítimas evitando a judicialização nesse papel também a Luciana bem lembrou que a coordenadoria de apoio às vítimas aqui no CNMP que nós fazemos parte pode auxiliar os colegas com essa integração com as instituições com as instituições federais e até mesmo internacionais para que possamos estar atuando numa rede integrada de apoio a essas vítimas e a questão da atenção psicológica saúde psicológica é um ponto crucial que nós temos que abordar que nós temos que ter atenção ela é salientada na própria resolução 243 do Conselho Nacional do Ministério Público e os núcleos de apoio às vítimas em sua maioria contam com essa interdisciplinariedade com essa atuação de um psicólogo de um assistente social além para podermos ir além do aspecto jurídico mas observar o indivíduo em sua integralidade até porque essas demandas as demandas que esses indivíduos vão trazer são diversas do que nós estamos acostumados e esse aspecto do trauma psicológico realmente pode afetar a integralidade porque a pessoa não vai conseguir nem restabelecer uma vida mesmo fora da situação de risco não vai conseguir se restabelecer por conta do aspecto da saúde psicológica do indivíduo eu agradeço imensamente os pronunciamentos e claro está à sua disposição franqueada a palavra a qualquer momento que quiser fazer essa abordagem essa troca de ideias com a Clara com o Sucs e se o Sucs ou a Clara também não quiserem fazer nenhuma abordagem agora eu vou passar a palavra para a Luciana para anunciar nossa próxima palestrante que está diretamente da zona de conflito trazendo essa situação mais fática mesmo mais a realidade e agradeço imensamente essa disposição da Clara para estar aqui hoje Lu Bom a doutora Clara Magalhães é empreendedora brasileira estudiosa de direito com uma graduação em direito e um mestrado em direito internacional mas que teve que interromper o MBA quando a guerra da Ucrânia foi declarada a guerra da Ucrânia foi declarada em meio invasão ela é coordenadora do projeto Robin Hood Project por favor doutora Clara a palavra está com a senhora Obrigada Juliana pelo convite Luciana pela apresentação e obviamente professor Vladimir Antônio pela excelente e extremamente difícil agora de seguir na parte jurídica apresentações que me antecederam para quem não conhece eu vou fazer uma breve introdução ao meu trabalho aqui no Ucrânia para acreditar que fique mais fácil a gente seguir daí para minha apresentação eu trabalho aqui na Ucrânia então desde fevereiro do ano passado quando a Rússia invadiu em sua totalidade o território ucraniano e atuo nessa ONG ucraniano-brasileira desde então a minha primeira experiência com vítimas aqui de guerra foram com os refugiados e os brasileiros que estavam na Ucrânia tentando fazer essa saída do território ucraniano para algum país europeu que fazia fronteira ali com a Ucrânia nessa época já tinha ali a lei marcial que proibia a saída de homens dos 18 aos 60 anos que continuam em vigor aqui na Ucrânia então a situação nas fronteiras eram muito complicadas porque com a lei marcial o controle de fronteira também não tinha certeza se eles podiam deixar estrangeiros saírem do país nessa ocasião no dia 24 de fevereiro a gente já tinha ali brasileiros tentando sair homens e mulheres e tem a negativa por parte do controle ucraniano de que os homens deixassem o país ali a gente já vê uma grande situação no estresse que eles demoraram cinco dias teve gente que demorou mais dias para conseguir a liberação não só os brasileiros como homens de todas as nacionalidades que esperavam eles nas fronteiras para poder cruzar para o território europeu logo nesse começo a gente também tem os imigrantes ou os residentes permanentes aqui na Ucrânia que eram de países terceiros no geral países do Oriente Médio e da África que estudavam aqui na Ucrânia e que não teriam normalmente autorização para entrar na zona Schengen sem um visto ou uma autorização das autoridades ali da Polônia Eslováquia Romênia Hungria em Moldova ali a gente teve um outro tipo de vítima essas pessoas que já sofrem um preconceito enorme para você conseguir entrar no território europeu que também estavam ali tendo seus direitos cerceados porque eles não conseguiam sair de uma invasão um país em guerra para buscar refúgio dentro do território europeu nessa mesma época a gente atua ali mais ou menos nessa fronteira durante um mês a gente tinha muito contato com os homens que ficavam dentro da Ucrânia o que significa muitos homens que não podiam sair eles levavam suas esposas as suas irmãs mães grávidas crianças pequenas para as fronteiras para que eles pudessem sair da Ucrânia e buscar refúgio em algum outro país alguns tendo inclusive indo para o Brasil e se alocado por vários estados brasileiros e aí a gente começou então o nosso trabalho não só de ajudar a tirar essas pessoas da Ucrânia os refugiados ajudar a relocá-los ali dentro do território europeu e até outros países fora da zona Schengen mas também começamos a trabalhar um pouco mais ao leste então cada vez que a gente atuava ia seguindo mais direção a Kiev e hoje claro que eu trabalho totalmente no leste já mais ou menos em março e abril foi quando eu não sei se vocês recordam mas a gente teve em todas as mídias do mundo quando a Rússia foi ali expulsa do território da região de Kiev e a gente teve a situação de Búcha Búcha foi onde encontraram uma das valas comuns com mais de 260 ucranianos que foram executados enterrados atrás de uma igreja a maioria deles enorme esmagadora a maioria eram civis que foram executados pelas forças russas enterrados pelos ucranianos da região quando a gente se dirigiu para esse lugar pela primeira vez eu acabei entrando em uma estrada que tinha acabado literalmente de ter um conflito entre forças russas e forças ucranianas a menos de 12 horas e a minha meu primeiro contato foi realmente com eu me lembro até hoje de a gente estava dirigindo e tinha um carro na direção oposta e somente meio homem só tinha a parte das pernas dele o resto eu não sabia onde estava quanto mais a gente dirigia crianças corpos carbonizados pessoas civis todos civis esmagados dentro de carros que foram esmagados pelos tanques até que a gente chegou em Buxa e trabalhou ali na exumação e com os promotores ucranianos para ajudar a fazer essa documentação de um dos primeiros grandes crimes de guerra que foi documentado violação da federação russa em território ucraniano nessa seara dessas vítimas eu gostaria já que eu não tenho apresentação mas eu acho importante mostrar esse é o tipo de armamento que a gente tem nessas regiões regiões totalmente residenciais a maioria sem grande ocupação militar retirado por exemplo desculpa de escolas escolas para quem sabe claro é uma violação de direito internacional você se refugiar como exército dentro de escolas hospitais e prédios majoritariamente civis o que acontece muito durante a ocupação aqui na Ucrânia esse tipo de vítima que eu falei até agora então as pessoas os refugiados os internamente deslocados os homens que não podem sair do país especialmente os estrangeiros que não estão ali afetados pela lei marcial geralmente é o que a gente imagina quando você pensa de vítimas de guerra ou de um conflito armado ou de um conflito armado não internacional que é o caso da Ucrânia o conflito agora a guerra Iraque e o Hamas mas a gente tem inúmeros outros tipos de vítimas quando a gente tem uma situação de um conflito não internacional claro que eu falo aqui do caso na Ucrânia um deles que a gente chama são as vítimas silenciosas que ali englobam o ecossistema a natureza os animais tendo em junho por exemplo a explosão da barragem de Nova Karhovka aqui ao sul da Ucrânia no Oblaste de Herson que inundou centenas de quilômetros de território ucraniano resultando na morte de centenas de pessoas animais proliferação de doenças destruição claro de áreas florestas áreas cultiváveis pela Ucrânia e não existe mais rio onde tinha rio antes hoje não tem mais o que afeta completamente todo o ecossistema de milhares de quilômetros quadrados aqui na região sul da Ucrânia nessa mesma seara da natureza a gente tem as partes de floresta que sofrem com incêndios causados que também tem muito agora comum porque não tem não tem chuva nem com os incêndios causados por explosões por flares lançados pelos jatos flares para quem não sabe é o sistema de defesa que os jatos lançam eles como são fogos de artifício e eles caem ali na grama seca uma grana muito parecida assim com o nosso Pantanal quando está seco e é a fagulha e queima e quitares de terra que eles também os ucranianos não podem tentar apagar porque são territórios minados então a gente tem esse tipo de vítima também a natureza o ecossistema os animais que são deixados para trás e um ponto muito importante que eu sempre gosto de trazer que são os prisioneiros de guerra que muitas vezes o direito humanitário ou nós inclusive temos a fazer essa grande distanciação entre um militar e um civil existe claro a proteção do direito internacional aos civis também aos prisioneiros de guerra e a gente tem que lembrar aqui pelo caso pelo menos no caso exclusivo da Ucrânia que isso é uma invasão e a maioria das pessoas que hoje atuam no front eles não são soldados de carreira são pessoas mobilizadas que tem também pouquíssimo treinamento para atuar onde eles atuam e não tiveram esse treinamento especialmente esse preparo psicológico para estar numa situação que eles estão hoje a gente vê essa situação com falta de preparo de pessoas que tem que enfrentar violência em outros lugares do mundo no Brasil a gente tem também essa parte tanto em polícia autoridades públicas e aqui nessa população mobilizada que tem que enfrentar um inimigo e tem que cometer atos que eles nunca cometeriam no seu dia a dia como o professor Vladimir ele colocou ali um tempo atrás falando sobre a introdução da carta da ONU sobre a desumanização da pessoa isso é uma coisa que acontece desde sempre em guerras porque da natureza humana é muito impensável que a gente queira propositalmente para a maioria da população simplesmente tirar a vida de alguém sem nenhum motivo aparente você não nós não temos essa especialmente nos dias de hoje tanto essa inclinação para você simplesmente assassinar uma pessoa sem motivo então essa desumanização ela é necessária num ponto de vista militar para que as pessoas consigam sobreviver ao trauma de fazer esse inimigo ou de ter que fazer alguma atividade que eles não fariam no dia a dia e aí você tem as pessoas também que vivem em territórios ocupados que sofreram ocupação russa as pessoas que estão ainda em territórios temporariamente ocupados sobre as mãos russas e as pessoas que conseguiram sair foram para outros países as pessoas que perderam entre os queridos aqui na Ucrânia as pessoas que viram a família ser assassinada as pessoas por exemplo no meu caso e do time que trabalha nessas áreas com essas pessoas faz o primeiro socorro quando acontece algum ataque e aí a gente começa a analisar um pouco mais do espectro jurídico de proteção do direito internacional de proteção do direito internação humanitário direito internacional dos direitos humanos e como realmente é ou não a atuação desse direito dentro de um país onde realmente existe um conflito nesse caso aqui um conflito armado não internacional a gente tem as proteções não só domésticas quanto internacionais aqui no caso da Ucrânia a gente sabe que a violação dos tratados de Minsk os tratados de Budapeste já tem a condenação no Tribunal Penal Internacional na Corte Internacional de Justiça com processos também contra a Federação Russa contra generais processos analisando crimes de guerra relatórios por parte da ANTI internacional toda essa pressão global especialmente aqui do Eixo Norte como o professor Vladimir também diz Europa Canadá Estados Unidos que condenam a invasão mas ao mesmo tempo não conseguem pará-la e aí a gente fica com essa enorme variedade de vítimas que tem diversos traumas distintos porque você imagina estar em casa aliás você imagina estar na sua região e as pessoas estarem atirando com isso isso aqui também foi de uma escola numa vila dentro de uma escola ocupação russa sete meses em que as pessoas continuam morando nesses lugares porque eles não tem pra onde ir todo esse peso mental a gente tem também o peso físico das pessoas que foram ou realmente fisicamente atingidas perderam membros tiveram algum tipo de trauma físico o financeiro muitas casas destruídas essas pessoas não tem emprego tem toda uma perda de poder econômico de independência e isso tudo afeta também o psicológico como essa pessoa vai se reinserir na sociedade se a gente pensar um pouco do ponto de vista de refugiados no Brasil um dos enormes benefícios que o Brasil tem comparado com outros países é a distância do conflito então a probabilidade é muito menor que a gente vá ter um conflito armado entre várias nações no território brasileiro o que é transmite um pouco de segurança para quem está buscando refúgio ao mesmo tempo é o problema também pela distância de onde essa pessoa vem e ela pode se sentir muito mais isolada mesmo com os mecanismos que a gente tem ou que vão ser desenvolvidos para que essa pessoa seja acolhida e aí são várias as nuances que nós temos que pensar quando vai receber refugiados de qualquer lugar não só os religiosos com a adaptação à religião mas com a língua com o trabalho com a dignidade da pessoa humana a gente vê bastante saindo um pouco da Ucrânia falando um pouco sobre Gaza dos brasileiros que recusaram a sair da faixa de Gaza acho que é mais ou menos duas semanas atrás e um deles fala eu vou para o Brasil vou fazer o que? não vou ter emprego não vou conseguir voltar para minha casa quando esse confeito acabar então essa falta de segurança dos países que recebem essas pessoas também cria uma instabilidade muito grande para quem já perdeu tudo ou está vivendo numa situação de vulnerabilidade e insegurança no seu próprio país o ponto positivo que a gente tem sendo da área jurídica é que ao contrário do que eu acho que o nosso subconsciente não a gente da área jurídica mas subconsciente coletivo tem de que o direito é imutável o direito ele é maleável o direito ele muda constantemente o direito ele muda conforme a sociedade muda e hoje a gente tem a doutora Juliana comentou sobre inclusive a saúde mental dentro do enfim do protocolo interno do regulamento interno do MP e a gente tem nesses últimos 20 anos claro essa crescente preocupação e mudança do paradigma de que a gente tenta culpar a vítima né eu acho que esse ato da sociedade de você ter essa auto reflexão de que o que aconteceu com essa pessoa pode acontecer com qualquer um de nós mesmo em outras circunstâncias em vez dele se representar sair como a agressividade de eu vou tentar responsabilizar a vítima pelo que aconteceu pra gente entender que isso pode acontecer com qualquer pessoa em qualquer situação e transferir o ato de culpa pra um ato de empatia e aí poder entender muito melhor como funcionam essas situações de guerra eu vou contar um caso de uma cidade onde a gente atua em Izum que também foi descoberto depois de sete meses de ocupação um cemitério clandestino na floresta com 450 pessoas executadas enterradas a maioria civis novamente quando a cidade foi ocupada pela federação russa o chefe de polícia ucraniano ele mudou de lado e ele começou a trabalhar com os russos na ocasião ele também indicava onde os policiais ucranianos moravam para que eles fossem executados pelas forças russas os invasores então dizem para ele se você é um de nós você tem que agir como um de nós e a tarefa que foi dada para que ele provasse essa lealdade foi estuprar uma criança de três anos que acabou falecendo depois e a gente sabe a história do que aconteceu depois com esse chefe de polícia que foi identificado quando a cidade foi retomada mas a gente vê esse ato bárbaro e às vezes a gente pensa que esse ato bárbaro aconteceu porque o exército russo é bárbaro ou essa pessoa era um psicopata e desconecta com que isso acontece também na nossa realidade no Brasil e que isso acontece na realidade com vários outros lugares do mundo constantemente e que às vezes as vítimas sofrem o mesmo tipo de violência que não são a dor e o trauma eles não são comparáveis você não existe uma tabela que fala o nível de dor é maior ou menor para cada indivíduo mas eu queria trazer isso porque às vezes a gente tem também empatia mais por pessoas que estão por exemplo aqui na Ucrânia num conflito em que eles não têm culpa do que a gente tem com uma criança na Avenida Paulista no Brasil que também é vítima de um outro tipo um outro cenário que acontece no Brasil mas mostra às vezes a dicotomia do nosso pensamento e como a gente atua e como a gente se porta no dia a dia nessa cidade de Izum isso daqui foi um presente um presente a gente diz que é para mostrar para o mundo o que acontece uma bala russa isso daqui foi encontrado numa casa uma casa civis que as pessoas voltaram desculpa para morar nessa casa então para finalizar um pouco eu sei que a minha parte ficou muito mais factível do que jurídica eu peço até um pouco de desculpas nessa área de ter fugido um pouco do tópico mas a realidade é que como o professor Vladimir de novo desculpa eu já estou te citando aqui até acabar o meu minuto mas às vezes a gente só tem essa experiência da vítima por segunda mão e acontece na hora que a gente vai traduzir isso para leis para regulamentos para políticas internas de que diluísse a importância ou a grandeza ou a dor do trauma porque a gente já está vivendo isso diluído eu quis trazer mais esses casos um pouco dessa apresentação um pouco mais genérica porque a gente tem que conseguir mudar realmente a nossa mentalidade para entender não só como aliás tirar um pouco da nossa percepção de instituição porque instituição ONGs empresas elas não existem de fato são todas controladas e decisões são feitas por humanos mas às vezes nós querendo proteger a instituição tomamos decisões que acabam prejudicando a pessoa e é importante a gente conseguir ter então esse panorama de que a vítima não é só o civil não é só a criança que morre não são só as pessoas que são deslocadas internamente mas numa guerra toda uma população vai sofrer diferentes níveis de trauma e de perda não só não só os que vivem aqui os estrangeiros que viviam os estrangeiros que estão aqui hoje trabalhando quem sai do país e é muito importante quando a gente vai trabalhar como juristas levar em conta essa multi complexidade de fatores e de áreas que tem que ser exploradas para melhor proteger essa população eu agradeço por esse espaço e acredito que agora a gente vai às perguntas Clara nós que agradecemos a sua manifestação e você não tem absolutamente por que se desculpar porque esses relatos são relatos voltados ao mundo fático e relatos fortes mas necessários para trazer essa compreensão faz parte da nossa realidade da realidade mundial e eu acho que você bem trouxe esse comparativo com nossas guerras diárias que vivemos no Brasil de outras formas mas que são violadoras de dignidade tão quanto e que muitas vezes passam realmente ao lado passam sem aquele olhar empático de muitas pessoas que se sensibilizam com aquilo que está longe mas aquilo que está perto às vezes não para para refletir realmente na dor e que não existe categorias não tem como qualificar quem é que sofre mais cada indivíduo inclusive vai responder de uma forma e você tocou num ponto importantíssimo também que faz parte de todo que é a base de todo esse projeto aqui do Conselho Nacional do Ministério Público é a linha de que a vítima não tem culpa isso é uma frase até que o Marcelo fala muito que é o outro coordenador que trabalha conosco aqui o Marcelo Weitzel então em homenagem a ele eu trago essa frase a vítima nunca tem culpa a vítima não tem culpa e é isso que a gente trabalha dentro do Ministério Público até por conta desse reposicionamento da própria vitimologia que trouxe inicialmente essa visão de qual é o papel da vítima no crime a vítima não tem papel no crime a vítima é vítima então a vítima não contribui não é a postura da vítima que contribui então isso é importantíssimo que seja abordado e agradeço também você trazer essa lembrança das vítimas invisíveis das diversas vítimas porque são realmente quando imagino a situação que não fica o meio ambiente os animais então assim essa é porque a gente tem aquele olhar tão preocupado para o ser humano porque está naquela situação mais drástica que esquece todo esse outro contexto e que com certeza afeta a todos também porque não tem como não impactar isso no momento presente ou futuro eu queria agora abrir a palavra para vocês se manifestarem com fazerem suas complementações a Luciana também está à disposição alguém quer começar se me permite eu gostaria de complementar a fala da Clara coerente com o que o Sucsberger disse e o que eu também disse sobre essa questão de não responsabilizar a vítima dentre outras coisas pela adaptação ao qual ela está sendo exposta de estar num ambiente diferente daquela zona de conforto em que ela se sentiu no passado todas as pessoas que interagem indireta ou diretamente com a vítima são corresponsáveis com essa adaptação nós como sociedade crescemos juntos por mais que não possamos negar a individualidade a dignidade de uma pessoa suas escolhas é preciso reconhecer que somos seres gregários somos seres sociáveis somos seres que crescemos uns com os outros e quando em contato com um refugiado é uma grande oportunidade de aprender com aquela pessoa não aprender com o sofrimento em si porque isso é inclusive uma imposição muito grande de forçar a pessoa a ter que contar o sofrimento dela contar a história contar os traumas e reviver mas é uma oportunidade de contar com o serviço dela contar com um aprendizado com a capacidade técnica dela ou se mesmo não tiver uma específica com a sua vontade de se inserir e essa vontade vai ser aprendida aprendida junto desse novo ambiente então a responsabilidade de quem acolhe quem vive na mesma cidade de quem vive no mesmo país que está recebendo vitimados de um conflito é perceber a possibilidade de aprender com essa diversidade de mudar a sua perspectiva de vida não forçando mais uma vez enfatizo isso que essa vítima tenha que contar os seus traumas e seu sofrimento mas se ela quiser contar a gente deve ouvir empaticamente deve ouvir empaticamente para evitar repetir erros que essas pessoas foram forçadas a ter que conviver repetir erros de apoio a linhas e pensamentos filosóficos ou políticos que podem se desdobrar em violências e conflitos no futuro mas expandir mesmo as nossas oportunidades como eu disse essa solidariedade como sociedade e solidariedade com as gerações futuras inclusive como que a gente pode deixar de registro no futuro de mudanças e adaptações que a gente fez a partir dessa pluralidade expandida da nossa vida e da nossa sociedade quando recebeu pessoas vitimadas e pessoas refugiadas perfeito perfeitas observações e essa questão da vítima não poder ser obrigada a falar não tem a necessidade a vítima vai falar se ela quiser se ela quiser se manifestar então isso também faz parte dessa postura de tirar esse olhar da vítima como objeto e entendê-la como sujeito de direito então eu quero passar a palavra para o nosso grande professor também Sucsberg Obrigado Juliana parabéns a Clara ao Vladimir excelente exposição só mesmo parabenizá-los pela fala e lembrar que aos colegas esse ponto relevante da fala da Clara emendada pelo Vladimir de que na disponibilização dessas estruturas que nós mencionávamos sejam os núcleos os centros de apoio um dos processos necessários de sensibilização de capacitação formação continuada que o Ministério Público tem experimentado Brasil afora enfim todos os atores do sistema de justiça é justamente essa prevenção de revitimização que a Juliana mencionava e nesse aspecto é muito importante destacar a gente tem que dissociar a figura da vítima do que seja o eventual julgamento sobre o conflito que a vitimou isso é bem importante destacar porque a gente tem que brigar aqui praticamente com um aspecto negativo da nossa natureza humana é como se estendêssemos a mão unicamente a partir de julgamentos morais de julgamentos de toda sorte quando não é assim que deve funcionar ao contrário a figura da vítima ela é vítima por si só pela sua qualidade pela sua situação sem qualquer julgamento ou qualquer tipo de apreciação ou valoração em relação ao conflito ou a guerra enfim no contexto que a vítima que a vítima né enfim e sobretudo essa qualidade eu faço um adendozinho breve aqui em relação ao que seja essa situação jurídica ensejadora dessa atuação dos núcleos e centros de apoio me refiro a lei federal 13.445 de 2017 a lei de migração a própria lei de migração menciona entre as distintas figuras toda a principiologia de atenção acolhimento do estrangeiro é importante né pra quem pra quem como eu aqui já tá com barba branca ainda estudou na época do estatuto do estrangeiro a lei de migração ela vem estabelecer em substituição um marco normativo atual adequado e ali se coloca que o visto temporário ele é concedido ao imigrante que vem ao Brasil que se enquadra em uma das hipóteses e uma das hipóteses de enquadramento é o da acolhida humanitária é a previsão veiculada no artigo 14 inciso 1 letra C e especificamente ao acolhimento humanitário ele pode ser concedido ao apátedra ou ao nacional de qualquer país em situação de grave ou eminente instabilidade institucional de conflito armado de calamidade de grande proporção de desastre ambiental ou de grave violação de direitos humanos ou de direito internacional humanitário ou em outras hipóteses na forma do regulamento respectivo e essa situação do acolhimento humanitário é um acolhimento estabelecido vou nominar dessa maneira por ato administrativo formalizado do Itamaraty então a partir dessa figura não há mais que se questionar o que seja qualidade de vítima isso eu quero anotar do ponto de vista jurídico essa pessoa poderá ser encaminhada e acolhida pelos serviços eu falo isso e eu imagino aqui que os colegas do Ministério Público que estejamos acompanhando Juliana eles vão estar aqui pensando esse Sucsberger está louco já não tem para quem precisa ele ainda está ofertando para o resto do planeta mas o que eu preciso anotar aqui também é que esses quadros de vulnerabilidade repito eles se sobrepõem a gente realmente sofre com a ideia da escassez de fato lembra que a fala do Vladimir a ideia da reserva do possível é a realidade bater na nossa porta a todo momento que a gente projeta estruturas que eventualmente não tenham a possibilidade de acolhimento integral e imediato de todos os quadros que nos chegam mas ainda assim eu anotaria que não há que se perquerir além do que sejam os quadros de visto temporário para a acolhida humanitária então presente esse quadro esse reconhecimento da situação ensejadora dessa qualidade por si só já qualifica essa pessoa como vítima e mesmo nas situações que eventualmente se nos cheguem sem a presença formalizada do visto é o caso de nós encaminharmos para a eventual formalização desse visto então eu acho que o Ministério Público digamos assim não é apenas um receptor dessas ações ele igualmente é um indutor desses quadros que eventualmente venham a se apresentar de vítimas nos mais distintos contextos que se nos cheguem e eventualmente reclamem esse tipo de encaminhamento e acolhimento interinstitucional obrigado Juliana mais uma vez Vladimir Clara era uma alegria ouvir isso perfeito eu queria até lembrar também aos colegas que estejam nos ouvindo que sobre esse aspecto de análise psicológica das vítimas nós temos um curso e não só para os colegas está em formato de curso livre na escola no site da escola superior do Ministério Público da União então é aberto à sociedade é um curso gravado por uma psicóloga psicóloga Ariely Sagrilo e ele vai falar sobre os impactos da violência sobre as vítimas então é uma maneira que nós achamos de tentar conhecer um pouco mais esse aspecto psicológico para que possamos estar capacitados para atender essas pessoas que se encontram vitimadas acho que a Clara que levantou a mãozinha ali vai se manifestar agora e quem tiver interesse pode colocar as perguntas no chat já temos duas perguntas ao final nós iremos apresentá-las vou complementar só essa última fala da responsabilidade do MP quando recebe essas pessoas e da importância então de tudo que foi falado hoje dessa multilateralidade na hora de receber um refugiado porque não é só você ter a lei que permite receber alguém no país mas é ter as condições de que essa pessoa vá conseguir ter uma vida digna para que não vire um fator jurídico posteriormente e uma responsabilidade a mais do Estado porque a gente não consegue dar realmente as condições que um refugiado e que aí cada refugiado vai ter uma necessidade diferente um venezuelano tem uma exigência não exigência mas existe uma necessidade distinta para um refugiado sul-americano do que um ucraniano do que um palestino do que eventualmente um israelense ou um senegalês cada um vai ter uma necessidade diferente mas que todos que se o Brasil se propõe a receber tem que também ter a proposta de que eles vão conseguir se inserir no Brasil e virar membros produtivos da sociedade para que eles sejam independentes no país que os acolhe meu último ponto de consideração perfeita a sua consideração é porque não basta só trazer né Clara a gente tem que dar o suporte desculpa professor Vladimir fica à vontade não eu queria se me permite abrir uma pergunta para Clara eu imagino que vocês devem pegar as perguntas que vieram do YouTube e a minha pergunta está conectada com todas essas falas e a segunda que apareceu no chat do YouTube falávamos aqui da nossa lei de migração e especificamente sobre o direito do refugiado ele tem dentre outras a perspectiva de voltar para o país de origem quando optar e portanto eu queria saber da Clara se a organização da qual ela faz parte já tem um planejamento ou já teve demandas de ucranianos que vieram para o Brasil e que desejam voltar para a Ucrânia e isso tem a ver com a pergunta que apareceu aqui no chat se me permite já fazer fica à vontade que tipo de acompanhamento vem sendo feito com crianças e adolescentes órfãos de guerra não só aqueles que ficaram no país mas aqueles que também foram para outros países existe um monitoramento então é isso que eu imagino que uma das grandes questões do conflito Rússia e Ucrânia é o crime de guerra de rapto de crianças de tirar da cultura ucraniana e levar para a Rússia e os refugiados ucranianos que foram para outro país essa possibilidade de voltar para a Ucrânia para manter essa cultura e a sociedade ucraniana deve ser um foco também então eu emendo essa pergunta não só com crianças mas também se existe plano de receber de volta aqueles que conseguiram guarida em outro país eu vou dividir a resposta porque vai variar dependendo da situação então muitas famílias que moram na região central ou oeste da Ucrânia que são regiões significamente seguras a luta armada hoje ela é muito concentrada aqui nas linhas de frente do norte ao sul do país e no resto do país claro as ameaças maiores são com ataques aéreos mísseis drones kamikazes dependendo da região mas é muito menor hoje do que a ameaça que era em fevereiro do ano passado muitas dessas famílias já retornaram para a Ucrânia e eles querem voltar e querem ficar aqui com os familiares com os pais muitos não voltaram já se estabeleceram fora da Ucrânia em algum país europeu e preferem ficar por lá algumas famílias que foram para o Brasil resolveram voltar para a Ucrânia por querer estar ali no seu país na sua casa então vai depender bastante um da região de que eles saíram algumas pessoas não tem para onde voltar outros sendo muito sincero e direto acreditam acham uma oportunidade melhor fora do país a gente sabe que a Ucrânia é um país leste europeu fora da zona europeia a discrepância em qualidade de vida e salários é muito grande entre Ucrânia e Polônia e Alemanha alguns preferem e querem ficar e começam uma vida nova nesses lugares e aí a gente tem essa situação das crianças e dos órfãos hoje o governo ucraniano reconhece como raptadas que ele conseguiu identificar aproximadamente 20 mil crianças a Rússia diz que salvou 700 mil crianças e a Cruz Vermelha da Belarus anunciou mais ou menos dois meses atrás que eles fizeram movimentação de 37 mil crianças de território ucraniano para Belarus então o número que a gente tem ele é extremamente impreciso infelizmente mas qualquer desses números eles são extremamente altos até o 20 mil do governo ucraniano para os 37 mil pela Cruz Vermelha que é um absurdo do ponto de vista de direito internacional humanitário direito internacional dos direitos humanos e a gente tem a situação que os órfãos na verdade por causa da lei marcial a maioria deles não podem sair do país não existe adoção de crianças ucranianas são pouquíssimos os casos em que isso existe alguns são relocados para orfanatos fora da Ucrânia tem um grande uma grande onde que trabalha que leva as crianças para a Turquia mas lá da Turquia quando a situação se estabelecer é que eles vão ser retornados para a Ucrânia e aqui dentro da Ucrânia tem muitos orfanatos em várias cidades abrigando essas pessoas tem muitas ONGs que trabalham linkando veteranos de guerra com os órfãos para que eles tenham essa figura paterna enfim dê também um propósito ao veterano que está ali já inválido deficiente perdeu perna enfim com os traumas de fazer esse acolhimento entre criança e soldados mas eles são cuidados aqui da melhor maneira possível muitas ONGs trabalham com crianças crianças no geral e aí a gente tem nesse mesmo que eu falei da tipificação da vítima crianças mulheres geralmente a sociedade também é muito mais tolerante ou aberta a ajudar crianças a ajudar mulheres e aqui o que eu vejo é muita dificuldade com os homens as pessoas ignoram que os homens têm as necessidades mentais e que sofrem o trauma e que muitos deles não viram os filhos nascerem muitos deles faz um ano e meio que não vê a filha os filhos não pode sair do país as esposas saíram terminaram o casamento eles estão aqui sozinhos né e aí você tem todo o estigma também de eu sou homem o homem não chora eu sou soldado depois da guerra eu vejo isso isso se traduz também para muitas mulheres a gente teve um treinamento na ONG falando sobre saúde mental e de toda a equipe que trabalha aqui né eu sou única estrangeira mas de todos que trabalham aqui na Ucrânia era como tal mental depois a gente vê isso eu vou trabalhar 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 mulheres homens né então para crianças a gente sempre tem essa pergunta as crianças as mulheres e a gente acaba esquecendo também quase uma vítima silenciosa também dos homens né que estão aqui o homem que está geralmente morrendo lá na frente eu vi que alguém perguntou se as mulheres né estão se alistando tem muitas mulheres cada vez mais também atuando no front e atuando de outras formas também né elas que fazem as redes de camuflagem que acabam levando cuidando da casa né dos filhos enquanto os homens são mobilizados para o front e aí é mais um tipo de vítima numa outra situação que com frequência a gente ignora e despreza né não só ignora a gente despreza né despreza a saúde mental masculina é perfeito sua observação é claro porque assim acho que o grande tema também que está em que permeia nosso diálogo de hoje é essa questão da saúde mental né porque os sobreviventes da guerra né são os adultos de amanhã essas crianças são os adultos de amanhã né então quantas milhares de crianças que não estão né podem se perder nesse meio do caminho se não forem dada a devida atenção né então uma geração futura né e aí você observa essa mais uma vez como você colocou brilhantemente esse esse recorte de tipos de vítimas e acaba lateralizando esquecendo né que tem outras vítimas também não são só crianças não são mulheres mas tem os homens e que são exigidos determinados papéis e que a pessoa está ali sob uma circunstância psicológica pesadíssima né e que precisa lidar com aquilo né senão a gente também vai acabar perdendo é é essas pessoas né porque assim acho que pensar deixar a saúde mental para amanhã tudo bem numa situação de vida ou morte talvez seja realmente né a linha que vai se pensar mas tá tudo interligado né o ser humano é integral então assim se a gente não pensar a saúde de uma forma global essa essa esse aspecto psicológico pode atingir de outras formas bem graves também nós temos mais uma pergunta vou passar a palavra para a Luciana que eu acho que ela posso só complementar dessa última pergunta claro churro que eu serei breve mas aí é mais um quesito né até quando essa onde a sociedade geralmente faz a linha de criança e um adulto que não precisa mais de ajuda perfeito né então muitas crianças aqui a gente vê aqui a gente vê em Gaza né você falou a criança hoje a criança tinha oito anos quando a Rússia anexou Criméia legalmente 2014 muitos já se alistaram no exército né eles já tem seus dois seus dezenove muitos já morreram no exército perderam os pais e agora perderam eles quando que a gente desenha a linha de que essa pessoa essa criança é protegida e agora não mais né isso a gente tem como sociedade como um todo né a gente protege até um pedaço e depois não não protege mais é uma coisa que a gente tem que ter é uma régua que é passada abstratamente né e que a gente não sabe até quando que tem a maturidade psicológica daquele indivíduo pra estar ali sendo simplesmente largado né perfeito perfeito eu vou só retransmitir uma pergunta feita pelo João Malato gostaria de saber se as vítimas de guerra tem como responsabilizar os autores pela prática de crime de guerra perante o tribunal internacional quem quer quem quer ser o pai da criança da resposta o Vladimir que é vontade seu áudio tá fechado perfeito eu tentei não prejudicar a fala e esqueci que tinha desligado lembrando que o tribunal penal internacional em vigor desde o estatuto de Roma em 2002 é o tribunal permanente isso não exclui a possibilidade de tribunais ad hoc e portanto essa minha resposta não vai atender a esses tribunais extraordinários especificamente o TPI ele é um tribunal de jurisdição subsidiária segundo os próprios princípios do direito penal a jurisdição apropriada a originária é do local do fato típico na inexistência de um processo neste local específico os países são responsáveis por processar os seus nacionais que cometam crimes de jurisdição desse tribunal então se por acaso exista um brasileiro envolto no crime de guerra no conflito no território ucraniano as autoridades brasileiras são jurisdição secundária portanto responsável para processar e portanto de recolher também demandas das vítimas o tribunal em Haia é a terceira jurisdição ele claro como é competente da sua competência pode julgar que não houve ou não existe interesse de julgamento no local do fato típico ou então do país de nacionalidade do autor do crime e dentro do estatuto do TPI existem dois artigos específicos que merecem menção o primeiro deles é a função do procurador do TPI no artigo 15 especificamente no parágrafo terceiro que determina que deve o procurador recolher todas as apresentações de representação de vítimas a serem levadas ao juízo de instrução porque as três estruturas vamos dizer as três instâncias por assim dizer do TPI a primeira delas é a de inquérito de investigação pode também os magistrados determinarem proteção de vítima indenização realocação e o que quer que seja então deve o procurador recolher essas demandas então a vítima não apresenta diretamente ao tribunal mas deve apresentar ao escritório do procurador e uma vez instaurado um processo no TPI abre uma obrigação secundária uma obrigação administrativa no artigo 43 dentre as funções da secretaria é diante processos admitidos no tribunal criar uma unidade de apoio às vítimas não só aquelas determinadas pelos magistrados mas também de montar uma estrutura de apoio via colaboração do conjunto de estados partes do TPI com orçamento com infraestrutura com logística para dar o amparo às vítimas ótimo eu confesso que eu não sabia dessa coordenação criar do TPI já comentei aqui com a Luciana eu acho que a gente precisa do contato porque a coordenadoria pode necessitar os colegas podem nos acionar e nós precisarmos entrar em contato com essa coordenação de apoio às vítimas vou ler aqui uma observação da Márcia Regina que vocês já responderam as perguntas dela mas ela faz aqui uma observação interessante que demonstra como nós podemos ser acionados os promotores de justiça porque ela mesmo traz essa realidade que ela já por vezes ela tem esse contato ela é promotora de justiça na Bahia e por vezes tem contato com deslocados imigrantes em razão do centro de serviço ao imigrante CSM da Unifax coordenada pela professora então está indo pelo centro de serviço da universidade mas que poderia também estar sendo acessado pelo próprio centro de apoio às vítimas ela complementa dizendo que existem brasileiros lutando pela Rússia em território ucraniano nessa seara vimos as diversas restrições internas de diversos países quanto a atuação como soldados estrangeiros em guerras em outros países então foi minha complementação desculpa doutora Juliana te interromper comentou que o Brasil pode ah claro perfeito eu fui lendo e soldados brasileiros mas a gente vê também as inúmeras restrições de muitos países que proíbem que um nacional se junte a qualquer exército e país que esteja em guerra não sendo o seu país de origem e aí que a gente já teve casos que eles foram processados quando voltaram para o Reino Unido perdem benefícios os veteranos americanos e no Brasil a gente vai ter que ver se eles voltam para o Brasil os que lutam em território russo e também os soldados brasileiros que também atuam na Ucrânia pelo lado ucraniano aí já é outro tipo de vítima quando o julgamento sai eu agradeço claro porque eu fui lendo no embalo com minha péssima visão meus 5 graus de miopia e um pouquinho já de hipermetropia acredito que não me permitiram observar mas assim agradeço o esclarecimento eu queria deixar também o registro antes até de verificar se vocês querem fazer alguma outra observação do nosso e-mail da coordenadoria que é defesadasvítimas arroba cnmp.mp.br para ficar aqui gravado e também nós temos um site de uma campanha ao público externo chama-se direitosdavítima.mp.br lá tem bastante informação sobre como andam essas atividades do Conselho Nacional do Ministério Público do Ministério Público Brasileiro e como podem acessar nossos contatos entrar em contato caso seja necessário bem alguém quer fazer alguma outra observação eu acho que tem alguma outra pergunta no chat nenhuma outra pergunta então eu só tenho a agradecer a todos vocês ao Vladimir ao Sucsberg à Clara pela disponibilidade de estar aqui hoje conosco e pelos esclarecimentos eu acho que foi de suma relevância esse registro que vai ficar aqui também no YouTube que pode ser consultado pelos colegas porque hoje pode ser que não haja na promotoria local mas amanhã depois quando for demandado quais são as as posições que podem ser adotadas e não só isso para que a sociedade civil saiba também tenha informação sobre os seus direitos e saibam que podem contar com o Ministério Público para realizar esse papel de acolhimento então eu tenho só a agradecer agradeço também aqueles que estão nos acompanhando ao vivo e os colegas do comitê e a Luciana que está aqui conosco nessa manhã muito obrigada gente e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL